Dois homens, suspeitos pela morte de um motorista de aplicativo, acabaram presos pela polícia militar no bairro de Salgadinho, em Olinda. O assassinato ocorreu em janeiro deste ano, no distrito de Cruz de Rebouças, Igarassu. Um desses homens estava guardando, inclusive, enterrado em casa, uma espingarda e acessórios que seriam usados para praticar crimes. Veja aqui. Everson Kelvin dos Santos, 23 anos, conhecido como Evinho, e Willems Vieira da Silva, de 22, conhecido como Will, foram presos por policiais da Rádio Patrulha durante uma operação em conjunto com o serviço reservado da polícia militar. A princípio tivemos a informação de que havia um elemento comandado de prisão em aberto, e para dar o cumprimento ao mandado de prisão, efetivamente se deslocou até o bairro de Salgadinho, onde obteve êxito, foi capturado o elemento. E, a princípio, a informação de que ele seria o autor de um homicídio de um motorista de Uber no início do ano. Quem? Quem é o primeiro? O Evinho, né? Mas, de pronto, ele negou ser o autor, negou ser o autor do homicídio e delatou o seu amigo, que seria o verdadeiro autor do crime, indicando o local onde ele estaria, o local de trabalho, indicando também o possível armamento e materiais utilizados no crime. O William, né? Exato. Com eles foram encontrados uma espingarda calibre 12 de fabricação industrial, munições, balaclavas, colete à prova de bala e uma barra de ferro em formato de espada. O material estava enterrado na casa de Will. Ainda de acordo com a polícia, o Williams confessou o assassinato de um motorista de aplicativo. A vítima, Bruno Vinícius da Silva Batista, foi morto em Cruz de Rebouças em janeiro deste ano. Ele confessou a prática do homicídio bem frio. Na realidade, ele demonstrou ser uma pessoa bastante fria, né? Inclusive, relatando que teria praticado o homicídio por roubo, apenas roubo, do conjunto de rodas do veículo do rapaz. A ficha dele é extensa, bastante extensa. De vez, é acusado de outros homicídios, inclusive posse ilegal de arma de fogo, ambos, né? O Williams Vieira da Silva foi autuado na delegacia de Cruz de Rebouças por posse ilegal de arma de fogo e foi encaminhado já para audiência de custódia. Já o Everson Kervin dos Santos, que pode responder ao mandado de prisão... Que pode, é? É isso mesmo? Responde, né? Que responde, perdão. Ao mandado de prisão preventiva, ele foi levado ao Cotel. Já tinha o mandado de prisão em aberto contra ele. Foi levado para o centro de triagem de Abreu e Lima. Pronto. Obrigado.